E para que elas possam influenciar a nossa geração, para que elas possam influenciar o nosso país. Eu quero acreditar que no meio dessas crianças existem pastores, mestres, evangelistas, levitas, homens e mulheres, de Deus, que vão influenciar essa geração. Eu quero acreditar que no meio deles existem políticos que não se corrompem. Existem grandes empresários que não se corrompem. Existem grandes empresários que não se corrompem. Existem grandes gurus que não se corrompem. Nós somos mais sintomas. E Jesus Cristo! E Jesus Cristo! E Jesus Cristo! E Jesus Cristo! Amém. 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 Amém.